É do conhecimento geral o gravíssimo quadro pelo qual passa a economia brasileira atualmente. No âmbito da administração pública municipal, o governo municipal encontra-se à disposição para conhecer e debater todo e qualquer conflito. A proposta não é muito ruim. Por que ela não é muito ruim? Mas ela não é muito ruim no sentido assim. Se nós vivêssemos, como eu já disse para vários setores da imprensa, se nós vivêssemos num município, numa prefeitura, que pagasse no mínimo o mínimo para os seus trabalhadores, seria uma coisa. Se nós vivêssemos numa prefeitura em que os agentes comunitários recebessem o piso, também seria uma coisa. Nós viemos aqui numa perspectiva de buscar a melhora dessa proposta. Se pegar metade que está aqui dentro e pegar num cantinho e conversar, alguma coisa perdeu nos últimos dois anos do governo Eduardo. Nem que seja dignidade quando for botar um atestado na biometria médica. Esse é o grande fato. Essa é a grande realidade que a gente tem que ter claro aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.